Rapaziada, eu vou clipar isso aqui e vou postar no canal principal, tá? Speedrun de 1x5. Primeiro eu vou fazer contra personagens com pouco HP, né? Eu vou colocar personagens com duas barras de HP só. Aí depois eu vou fazer contra personagens que tenham três barras de HP. Aí depois eu faço contra personagens com quatro barras de HP. Vamos lá então, ó. Very strong. A proposta é interessante. Eu nunca pensei em fazer algo do tipo. Tá, SaiBaiMate tem duas barras de HP. CellJunior tem duas barras de HP também? Ah, o Barbie tem duas. Foda-se, o Barbie tem duas. Tá. Vamos lá então. Tá aí, 1x5. Eu vou colocar um mapa que me ajude, né? Um mapa que não atrapalha. No jogo tá cinza aqui. Não, Anderson. Nojentão. Brigadeiro de bacon. Puta que pariu. Que coisa de onda. Nossa. Foda lutar contra personagens pequenos, velho. Ah, dá um tempo. Criança insuportável. Primeiro foi em 38 segundos. Primeiro foi. Vamos lá! Vamos ver, vamos ver aqui em quanto tempo vai o Saibyman Eita, o Saibyman tá ligeirão, ó Boa Ah, tem duas barras sim, o Cell Jr Droga Deu uma trollagem aqui no final Três minutos, será que eu consigo? Boa 2 e 47, né? Tamo junto, Trunks, tamo junto, muito obrigado Meu Deus Vamos tentar de novo, né? Nossa, o Trunks estragou a gameplay agora, mano Que bom que tu não botou o Cell forma perfeito Ele ia te encher a paciência com aquela dedada laser chatona dele Mano, eu coloquei personagens que eu considero, que eu julgo, é... equilibrado Se eu quisesse colocar um personagem fácil aqui, eu colocaria muito o último Cell, né? O Cell na última forma Muito fácil O Cell chato pra lutar é o Cell na penúltima forma Uma dedadinha laser, como tu mesmo acabou de falar Então eu coloquei o Saiyajins padrão, porque, né? Eu acho bem humilde a luta, eu acho equilibrado Eu não acho, assim, nem é tão difícil, nem é tão fácil também, entendeu? Eu acho que é equilibrado Colocar Saiyajins, assim, tipo Goku, Gohan, Vegeta, padrão Droga Aí carregou, mano Para de adivinhar meu combo, por favor Sem essa de poupar aqui Quanto mais rápido derrotar o inimigo, melhor Trunks veio agora? Valeu Bem-生 bem Mulha Trunks veio aqui trees Ele Por favor Desco Desco Boa! Prolly! Por algum motivo, eu sempre acho que essa bolinha de energia vai me derrubar no Jango. Droga, não deu tempo. Só eliminar o Broly, vai. E aí, Carlos Henrique, meu nobre. Tudo na paz, meu queridão. Tá, eliminamos o Broly e falta só o Vegeta, rapaziada. Isso aqui vai ter que ser na base do combo que eu tô sem carga de Ki, né? Beleza, três e vinte e seis. Logicamente, eu uso o Vegeta, né? Logicamente, eu uso o Godita Super Saiyan 4 por motivos óbvios, né? Ele é simplesmente o personagem com o melhor combo do jogo todo, pelo menos pra apelar, na minha opinião. Ah, não vale a pena pôr de costa pra usar a especial, né? Ele é muito impedecido. Ele é muito maior! Ele é muito maior! Ele é muito maior! Boa Um minuto né mano Meu objetivo é não Passar de 5 minutos e meio Vamos ver se eu consigo Droga Oxi Obrigado Obrigado mais ainda Por ter feito um combo bom desse aí pra nós Não faz eu gastar meu ki Por favor Só vai essa Mas já tô quase acabando a live Mas eu vou enrolar pra dar as duas horas de live pelo menos né Tô fazendo pouco tempo de live ultimamente Para Não devia ter feito isso Não devia ter feito isso Não devia ter feito isso Ah beleza vai Dá um pouco mais de dano até Mas sei lá Demora Não dê tp Humilde Chaves Marron Tá peludo Hoje Bom né Porque quando se trata de Tem K6 original sem mod Eu não costumo muito gravar vídeo jogando de Godita né Eu não costumo muito fazer desafio com Godita Porque o Godita ele quebra os desafios Mano o Godita é o Godita Nossa errei O Godita ele não é só roubado pra caramba Infinite War de Burokai 3 Quase dias de live meu amigo Todo santo dia meu nobre Todo santo dia Todo santo dia 16h30 você vem aqui nesse canal falido E você vai ver uma livezinha aí para fins de humor e entretenimento E você vai ver uma livezinha aí Boa vamos lá Let's battle Begin não né End E você vai ver It's over Menos de 5 minutos mano Menos de 5 minutos 1x5 Contra 5 personagens Com 4 barras de HP E aí E aí E aí